E aí, pai? Que parada é essa? É um robô que detecta mentira. Comprei pra testar aqui em casa. E aí, o que você fez o dia todo? Nossa, hoje o dia foi cansativo. Eu estudei muito. Mentira! Mentira! O que você estava dizendo, hein? Que eu estava vendo o DVD do Toy Story, pai. Mentira! Mentira! Fala logo, moleque. Tá bom, tá bom. Eu estava vendo o pornozão, pai. O quê? Estão ouvindo, Gertrude? Quando tinha tua idade, moleque, nem sabia o que era filme pornô. Mentira! Mentira! Ele é mesmo teu filho, Luiz Ricardo. Mentira! Mentira! Ai, que gostoso! Ô, moleque, que parada é essa aí? É, é Toy Story, pai. Esse filme é Toy Story. Hum, sei. Esse aí até que é legal. Só que o Toy Story 2 está bombando. Vem aí, vem aí. Ai, meu Deus! Ai, acaba comigo! Que gostoso! Ai, que gostoso é essa!